Por pouco, Lula não se atrasou para o interrogatório. Ele chegou aqui à região faltando apenas 10 minutos para o início da audiência. E mais uma vez, desceu em meio a manifestantes, apoiadores do ex-presidente. O grupo de manifestantes se reuniu ainda pela manhã à espera do ex-presidente. Eles estavam a uma quadra da sede da Justiça Federal. Quando chegou, Lula foi cercado no momento em que desceu do carro. Ele seguiu a pé por poucos metros, rodeado de militantes, até cruzar o isolamento feito pela polícia militar. Lula entrou no veículo e seguiu para um interrogatório. Desta vez, o esquema de segurança reuniu um efetivo menor de policiais. Foram cerca de mil homens utilizados na operação. Helicópteros também foram usados para monitorar a região. Nenhuma confusão foi registrada.